Mano, chorão, pega no... Conchão. Começa o Vendão, vamos Palmeiras! Vamos Morador! Vamos Inter, caralho! Vamos Inter! Hoje é dia de quem? De quem brocar hoje? Eu não conheço ninguém no Inter. É, ainda não sei. E você aí, ainda não conhece a 1xbet? A 1xbet é uma das melhores casas de apostas do mundo. Lá você pode apostar em ligas como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e a Copa do Mundo, Lelê! A Copa do Mundo, Brasil! E usando o nosso link, o nosso cupom, que tá aqui no primeiro comentário fixado, aqui embaixo, você vai levar um bônus de 100%. Ou seja, se você depositar 50 reais no seu primeiro depósito, você ganha um bônus, Lelê! De mais 50! É um tapa na cara da sociedade, vamos ganhar dinheiro! Vai fazer uma grana extra com a 1xbet! E aí, o que já chega? Dudu! Dudu Nelis! Nossa caralho, esse é Rafael! Nossa! Que medido! E aí! Cadê a bandeira? Cadê? Se é o Facu Lopes, Lelê! E aí! Pode parar aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Ele sabe que o Var só pita por Palmeiras! Varmeiras! O famoso Varmeiras! Minha diferença com o Robertinho é o seguinte, Robertinho é uma criança que chega na professora e fala Me chamou de bobo! E chora, chora, chora! Eu tomei uma surra de oito malandro na rua e vou reclamar com o delegado! Tem diferença com o Choro! Tem, tem! Mas no final, é Choro! São lágrimas que caem... Exato! Que caem no olho! Rega, Palmeira! Vamo! Sai, Cássio! Caralho, você tá na área, velho! Cássio! Você tá na área, porra! Escarpinha, guitarrista! Ah, bandeirinha! Vai trabalhar, filho da... É! Tava nada! Lance claro! Olha o Danilo! Tome, Danilo, seu monstro! Caralho! E o Lelê falou que o Duqueiroz é melhor que o Danilo! É! Eu acho! O momento hoje é do Duqueiroz! Me desculpa aí, mas é! É sim, é sim! Aconteceu muito pra você! Chororô, time nojento! Vamos jogar! Vai, Dudu! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Sem o VAR, sem o VAR, ninguém vai ganhar de nós! E aí, Lelê, já ficou, vai ficar pra trás hoje, é, vocês estão empatados lá com um tantinho só de pontos, décimo colocado, segue o líder, deixa o like e manda chupa pra esses trouxas aí que só ganham de nós no VAR! Vamos chegar, vamos encostar hoje, corrigando num Atlético Mineiro, hein? Pode só! Olha pro seu lado, Lelê, olha o líder aí! Quem, quem, quem? Aaaaaah! 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 Só restou o brasileiro pra vocês que tem que ir pra ir pra o Brasil! O VAR tirou de nós! Aaaaaah! Ele foi com a perna esquerda e bateu na perna direita! Ah mano, mas é o extinto! É! O craque é assim, né mano? Eu sou em Paraguá, de ó! E vem Palmeira! Aaaaaah! Ai, que contraio! Ai, mano! Só na Palmeira, mano! Só na Palmeira, mano! Caralho! Não tem um ataquezinho do Inter, né? O Inter, vamos jogar o Inter! Caralho! Caralho! Amo o Bruce Willis! Mexe no time! A cara do Bruce Willis! Não, é! O James Field do Metallica! Caralho! O outro chorão esse mano merece! Olha lá! Falta! 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 E é gol! Chora! 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 Não, mas é sério. Tá me impedindo a morar. Olha os de lince, olha os de lince agora. Chama, chama! Chama o ar! Olha os de lince agora. Calma aí, calma, pô. Mano! É a mesma coisa com o outro Santos, hein? A lua! Os caras acharam! É sempre a mesma coisa, Inter e Santos em concursos. Mano, os caras vão balando com o Inter. Roubaram com o São Paulo. Você viu o pênalti que deram pro Inter contra o São Paulo? O Inter é mais dono do VAR do que o São Paulo. Vai, Inter, caralho! É agora! Mais, caralho! Vai, meu Deus! Ah, mano, que caralho! Você viu o rumo, mano? Não tava indo impedir. Ah, mano. Nossa, o cara demorou dois anos. Dos jogos que eu vi contra times grandes, eu nunca vi. Ê, Danilo! Ê, levou a pedalada! Ê! Colasso! Ê, Ê! Eu tava um mocilão, mano! Eu tava aqui, parei, mas tava pra fazer. Por isso que eu falei. Não, não. Não, não. Vai dar um azar desgraçado. Que monstro é, Everton, meu amigo? Era do Caraburro. Da Caraburro, mano. Contra o do Zé Rafael. Hummm. I, I! Hummm. Palmeiras é bom, né? De cabeça, né? Pejuta, chuta! Nossa, demorou os anos, velho! Meu Deus! Meu Deus! Que gentidão, cara! Ah, e foi o mesmo cara que roubou os pá. Sentiu, Lelê? Sentiu? Ah, tô sentindo, hein? Ô, meu papai. Sai! 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 Sai do Lê! Marcos Rocha sozinho, velho. Sai do Lê! E toma! Caralho! Que legal! Como assim, velho? Mano, foi igual assim, porra! Tô batendo a travessão, foi isso? Mano, deu aqueles... Ah, aí, bugou! 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 Pô! Dava, mas que travou na travessão. Travou, mano! Ficou dentro da travessão. Sai, caralho! Nossa! Demigível, mano! Que porra é isso, mano? Caralho, mano! Mano, esse é sinal que o Inter vai empatar. Ah, que não faz tom, hein? Caralho! Esse bolzinho, mano! Foi o Zé Rafael de novo, mano! Vai, ué! Nossa! Vai, ué! Nossa! 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 Olha isso! Nossa senhora! Vai, ué! Vai, ué! Vai, ué! Vai, ué! Vai, ué! Vai, ué! Toca no meio! Meio, meio rápido! Olha que fofinha! Toca a bola! Meu garoto! Que pariu, mano! Que pariu! Caralho! 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 Nossa, mano! Os caras metem no pau, mano! Ai! 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 Nossa! Aaaaaah! Nossa! Não vai, hein! Não vai, hein! Caralho, bicho! Caralho! Que nós criticamos ele! O cara quase meio tão bocado! Nossa! O Everton só olhou! Você nem viu, mano! Olha! Ele vendeava! Ele vendeava! Ele vendeava! Olha a porra desse Gabriel Menino! Entra no jogo, filho da p***! Tá bravo! Tá bravo! Palmeiras sentiu! E que golaço, hein! Fala do alemão! Fala do alemão! Fala do alemão! Alemão! Mas é alemão! Alemão dois! Alemão um! Tem aí... Deixa o likezão, rapaziada! Olha o Renan triste! Já tá... Chora! Ah, sim! Estou no ângulo! Que isso, cara! Agora, hein! O silêncio do Palmeiras em cima! Olha, tem uma beola! Estão! Tá igual a beola! O banco tá embora! Acho que... Eu não quero falar pra não dançar! Mas esses joelhos... É cara do Palmeiras achou um golzinho cagado! Paralho, velho! Porra, mano! Eu não quero falar pra não dançar! Que cruza, bola bate... Não, é para nada! Basta, porra! Você não quer falar? Sai zica! Sai zica! Ah! Gol, caralho! Porra! Nunca critiquei! Nunca critiquei, Gabriel Menino! Chupa, Romequinho! Chupa, caralho! Eu nunca critiquei o Gabriel Menino! Nunca! Tava jogando muito! Tava jogando muito! Tava jogando muito! O cara tava péssimo no jogo e meteu o gol! Cabe a Menino com uma manada! Iiiiiiii! Que que é, Ale? Tava chorando! Cabe a Menino com uma manada! Olha lá! Viu? É isso! Sempre que eu falo, o cara faz! O cara pode ser o pior do mundo se eu falar! Chupa, Mano Menezes! Seu mer... Acaba, Juiz! Acaba! Acaba que é mais 3 pontos pro líder! 39 pontos! Campeão do primeiro turno! Acaba o jogo! Toca a musiquinha! Toca a musiquinha pro líder! Chora, Lele! Chora, Robertinho! Chora, Lele! Olha a cara de bunda do Zante! O Londres veio aqui trocando pro Palmeiras! Ficou aqui torcendo! Não! Interatinho! Interatinho! Toma gol do Gabriel, menino! Olha! Chora! Se inscreve no canal! E se liga nas nossas lives! Tamo junto! Eeeeeee! Deixa o like! E comenta aí! Quem que você quer? Como campeão brasileiro, não sei! Ah! Quem será, né? Manda o chupa, seus antes! Pode ficar! Pode ficar! O cara é libertador! Seca a nós na Liberta, viu? Seca a nós na Liberta que vocês vão precisar de muito VAR pra tirar a nós na Liberta!